O sonho eu estava tipo assim, sem saber o que estava acontecendo, sabe? E naquela hora eu também era tomada por aquele raio de luz, por aquele floco de luz, né? Foco de luz. E eu começava a subir, só que assim, não era rápido, era bem devagar. E eu começava a subir, né? Subindo, subindo. E na hora que eu estava chegando assim, gente, era uma coisa assim, muito linda. Não dá pra explicar, eu achei que eu fico meio emocionada, porque eu sentia naquela luz uma alegria. Eu sentia um... Nossa, era um sentimento inexplicável mesmo. Eu sentia uma alegria tão grande tomando conta de mim, um gozo, uma felicidade, sabe? Eu esquecia de tudo, eu esquecia de família, eu esquecia de tudo. Ali naquela hora eu só conseguia sentir aquela luz. Só que na mesma hora que eu estava sentindo toda aquela alegria, todo aquele gosto daquela felicidade, alguém me puxava pra baixo. Eu acredito que era um homem, mas eu não conseguia ver. Era uma voz de homem. Ele me puxava pra uma perna e ele falava assim, você não vai. Ele falava, você não vai ou você não vai agora. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele falava assim, você não vai agora. E eu descia. E na hora que eu descia, já tinha uma bagunça aí embaixo. Já estava tudo assim, parecendo que estava com uma guerra. Tinha muitos policiais, muito, muito, muito. Só que aqueles policiais, eles vestiam roupas parecidas com roupas do exército, só que negras. Eram roupas muito pretas mesmo, assim. Capacete preto, a roupa preta, a arma deles era arma, como que de fuzil gigante, assim. E preta também. Era muito, muito, muito preto. E eles começavam a colocar a gente dentro de celas. Pareciam celas. E ali naquelas celas, eu entendia que aquelas pessoas que estavam naquela cela, era gente que conhecia o evangelho. Era gente que estava desviada da palavra de Deus. E naquela cela era um lugar reservado só pra quem era crente, quem já foi crente um dia e não era mais. Sabe? Pessoas conhecedoras da palavra. E ali, quando a gente entrava ali naquela cela, na hora que eu ia entrando, eu me dava de cara, assim, me deparava com um bispo. Um bispo muito conhecido aqui no Brasil, uma igreja muito famosa, muito conhecida. E aquele bispo, naquele momento, ele se arrependia, né? Mas não adiantava mais, porque o caos já estava tomado. E ele se arrependia e ali, mesmo naquela cela pequena, apertada, porque era muito apertado. Eles colocavam a gente assim, de uma maneira que a gente não conseguia nem se mexer, sabe? E mesmo assim, ele tentava defender a gente. E ali, ele passava pra gente que ele estava totalmente arrependido. E ele começava a defender a gente, meio que da mesma vida dele por a gente, né? E foi isso, e eu acordei, né, irmão? Quando eu acordei desse sonho em diante, eu, no mesmo dia, eu fui na casa do Senhor, eu fui buscar a Deus. E eu entendi, né, que aquilo ali era Deus falando comigo, que se eu não estivesse na posição, se eu não estivesse ali fazendo a vontade de Deus, no dia, eu não seria levada, eu seria deixada pra trás. E aí